Cristo é a rocha, teorebe que está brotando Água da vida saudável pra você Pra todo aquele que sofre ao mar chorando A paz entrega por seu sangue carmesim Venha tomá-la, é mais doce que o mel Refresca a alma, refresca todo o ser Cristo é a rocha, teorebe que está brotando Água da vida saudável pra você Ó pecador que vai pelo deserto Onde sedento já não tens prazer Escuta a voz que te fala, vem e bebe Ei Jesus Cristo, que tua alma quer encher Venha tomá-la, é mais doce que o mel Refresca a alma, refresca todo o ser Cristo é a rocha, teorebe que está brotando Água da vida saudável pra você É a rocha, teorebe que está brotando É a rocha, teorebe que está brotando